Quem ganhar esta dança vai ganhar uma viagem de ida e volta à pé até Troia! Bem, mas isto não é uma dança qualquer, pois não? Isto se chama-se a dança do Troca-Troca. Então a dança do Troca-Troca consiste no seguinte. A música vai parar e vocês vão arranjar outro par o mais rápido possível. Agora, Troca-Troca! Atenção, atenção! Ninguém se pode lesionar! Não se esqueçam que na segunda-feira têm que ir às compras! Troca-Troca! Troca-Troca! Onde é que está? Está aqui um para. Cá para mim foi a professora Paula. Oh, professora Paula! Estou a ver tudo! Isto aqui não falta nada! Bem, então agora vamos complicar isto mais um bocadinho, pode ser? Então é assim. Eu agora vou dizer Troca-Troca, mas as pessoas que estão deste lado, ou as meninas que estão deste lado, têm que ir arranjar um para nas meninas que estão do outro lado oposto. Vai lá, vamos lá ver. Sem partir pernas, nem braços. Vai lá aí. Troca-Troca! Vá, já. Isto era falso alarme, está bem? Agora é que vai ser a série. Vai lá! Troca-Troca! 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 Ai, que elas dão um cabo da gaita! Troca-Troca! 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 Bem, isto já está assim meio complicado, mas agora, agora mesmo para eliminar aquelas calorias ingeridas da última hora, da última hora. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, que é nógo lindo! Então vamos acelerar! Troca-Troca! 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 Troca, troca!